Bom dia, estamos aqui com uma miscazinha 753 Transmissão 2420, motorzinho pé em seis cilindros Tá tirado a dúvida pra nós aqui das mangueiras, se tá certo, se tá errado Nós ligamos aqui da transmissão pro conversor Primeiro eu liguei essa Puxando da transmissão Joga pra bomba Ela passando aqui Mandando pro filtro de olho Aí mando lá pro radiador de olho Aí arrudia e ela sai bem aqui nessa orelhinha Na orelhinha aqui do lado do conversor Aí depois puxei essa fininha Dessa aqui Que sai do lado Onde passa a marcha Mandando pro conversor Aí liguei essa de cima da transmissão Mandando pra cá E passando aqui Em cima no conversor Aí essa aqui Saindo de baixo do conversor Mandando aqui pra transmissão Embaixo também Aqui, mandando pra cá Saindo de baixo Sai embaixo do conversor Mandando pra transmissão Que é essa aqui Aí ela segue lá Lá naquela Canhinha torto Grazie Canhinha ropa